Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. E hoje temos aqui um super convidado que vocês pediram muito para vir aqui ao canal, o Sr. Tomás Albão. Sou eu. És tu, acho que és tu. Por isso, como boa namorada que sou, hoje viemos aqui para tu responder a umas perguntinhas. Fui chamada ao confessionário. Exatamente, portanto, eu pedi que vocês deixassem no Instagram perguntas para o Sr. Tomás Albão e a Luz vai responder aqui a tudo, portanto, eu vou só mandar e ele vai só responder. Acho que sou eu. Vai ser maioritariamente tu, portanto, prepara-te. E já agora, pessoal, se gostam deste tipo de vídeos no canal, deixem de deixar o vosso grande gosto, subscrevam se ainda não fizeram e é claro, se querem ver mais vezes o Tomás aqui, já sabem, carreguem nesse gosto. Bota like. Porque ele vai voltar com certeza se vocês mostrarem amor. A primeira pergunta é da Inês underscore Rodrigo Gero 4 que diz, primeira impressão um do outro. Qual foi a tua primeira impressão sobre a minha? Primeira impressão? Então, foi quando eu te vi no programa, não é? No programa da SIC. Depois tu viste-me a mim primeiro do que eu a ti. Eu, confesso, fiquei muito impressionado com a Inês. Foi na altura que eu fazia a Burda Style também, a revista de costura. Sim, e eu fui a um programa da SIC e o Tomás estava como figura. Exatamente. A aplaudir. E achou-me a imensa piada e foi partida e começou a conhecer. Fiquei com ela fisgada. E no meu caso, eu fiquei a conhecer o Tomás através de um projeto de faculdade, que ele convidou-me para ir falar. Já com ela fisgada. Já com ela fisgada, muito esperto. E eu, na altura, sou sincera, achava-o muito snob. Não gostei, assim, a primeira impressão não achei. Não achei que fosse, assim, bisca para mim. Mas pronto, depois começámos juntos a conhecer e a coisa mudou. Eu ri muito com esta porque a Ana pergunta, o Tomi já gosta de Isaura? É que Isaura não dá como passar a gostar de Isaura. Apá, sério, eu vi esta pergunta e pensei assim, Ana, já ganhaste pontos porque foi uma pergunta tão engraçada. Um beijinho para a Ana, mas... Eu acho que não, eu acho que não o consigo convencer de só. E um beijinho a todas as Isauras que nos estejam a ver. Eu acho fofinho demais. Imagina, Isaurinha, chega aqui. Ó, pá, eu acho amoroso. Mas pronto, o Tomás não consegue ter essa visão. Esta aqui é engraçada porque me perguntam várias vezes e assim tu vais responder. A Cláudia pergunta, em que é que o Tomi trabalha? No que é que eu trabalho? Eu trabalho na área da gestão. Portanto, eu estou, portanto, sou uma empresa onde faço, onde estou a gerir um determinado departamento dessa empresa. Acho que é a maneira mais fácil, talvez, as pessoas perceberem o que eu faço. Sim, de explicar. Sim. Ele, portanto, ele e o Excel são assim os melhores amigos, os BFFs. Sim, tratando-nos por tudo. Eu então nem vê-lo. Mas Tomi ama Excel. Eles têm assim um... Tratando-nos por tudo. Têm assim uma relação que até eu fico às vezes consigo. Esta também achei ao máximo. Cabelinha pergunta, a pior refeição que a Rochita fez e tiveste de comer, não é mesmo? Eu, por acaso, não sofro muito desse problema porque eu acho que tu cozinestes bem. Relativamente bem. Eu não sou incrível. Não és master chef. Não sou master chef, pessoal. Não aumento as vossas expectativas porque, claramente, eu faço assim aquelas coisas básicas. Sim, são pratos simples. Sim. Mas, normalmente, safa-se bastante bem. Lembro-me de assim um ou dois pratos onde a comida estava muito insonça e tal. É porque eu não gosto de pôr sal nas coisas. Sim, sempre receio. Então, sim, eu acho que... Mas fecha-se uma coisa que, tipo, se fosse intragável... E assim, eu te pergunto, qual é que é aquela comida que eu faço e que tu gostas imenso que eu faço? Pá, a massa. Tu fazes-me cada vez. Estás muito forte nas massas. Estás fortíssima nas massas. Eu também concordo. Eu, normalmente, nas massas, ponho sempre um manjericãozinho fresco. Um cajinho, uma poupinha de tomate caseira, feita por mim. Portanto, eu capricho. Valeu, valeu. A Jéssica Pontelage pergunta, que coisa faz a Rochita que o Tommy odeia? E o que é que o Tommy faz que a Rochita odeia? Olha, o que é que a Rochita faz que o Tommy odeia? Eu já sei esta. É mais o que a Rochita não faz. Na verdade, que é a organização. É, eu sou péssima. A Inês é a pessoa mais desorganizada que eu conheço. Eu não digo que seja desorganizada, eu acho que é desarrumada. Sim. Desarrumada, sem dúvida. Que está um bocadinho associada à desorganização, obviamente. Está um bocadinho associada à desorganização. Mas, sim, eu acho que é assim a pior coisa, mesmo. E é assim a coisa que... Ai, já sei. Uma coisa que o Tommy faz, e eu odeio. Eu nem gosto de falar barodear, não gosto. É quando, por exemplo, nós estamos a fazer alguma coisa relativamente às leídos da casa. E eu digo assim, Tommy, mete esticadinho, faz perfeitinho. Ele é muito desleixado, sabem? Ele, se for preciso, pega... Nós estamos a fazer a cama, e eu gosto de esticar o lençol, gosto de sentir a cama toda esticadinha, toda bonitinha, e ele vai lá e põe assim a almofada. Quando ele atira a almofada... Ai, meu Deus. Tu passas. A sério, dá comigo em louca. Porque eu, quando faço, eu tento fazer com o maior bril de sempre. E o Tomás é zero. Zero tentativa de esforço nas leídos de casa. Então, eu fico um bocadinho aborrecida com ele. A Alexandra Ferreira11 diz, tiveram a dita crise no 1, 2 e 7 anos de relação? Primeiro, nós não nombramos aos 7 anos. Pois. E assim ainda não... Não, essa crise... Ainda não chegámos. Espero que não... Esperemos chegar a esses... Que essa crise não aconteça. Sim, mas chegar a esses anos... Mas... Não sei, eu acho que não. Não. Eu acho que não. Eu diria que houve ali uma fase um bocadinho mais complicada, mas que não considero que tenha sido uma crise de todo, porque nem sequer houve essa opção de acabarmos, porque nós gostamos demasiado um do outro, mas houve uma fase, realmente, nós estávamos em fases muito diferentes de vida, em que tu ainda estavas a estudar, eu estava a trabalhar, então, foi sempre um bocadinho mais difícil de conciliar e de compreender um bocadinho um lado um e do outro. Porque quando uma pessoa já começa a ter certos objetivos de vida e a outra não acompanha, é um bocadinho complicado. Mas hoje em dia, acho que estamos muito equiparados e estamos muito alinhados relativamente às nossas expectativas de futuro e também àquilo que queremos agora no presente. Portanto, super tranquilo. A Sara Underscore Santos 20 pergunta Qual é que é o vosso local preferido para namorares? Eu acho que nós os dois, por acaso, já não vamos há algum tempo, mas gostamos muito da praia. Sim. Eu gosto muito da praia. Nós inicialmente fazíamos imenso isso. Iamos à praia, à noite, ver as estrelas, para cá é uma coisa que não fazemos. Não fazemos há algum tempo. Mas temos que fazer. Mas assim, para mim, a nível de namoro, não há nada que substituir um belo sofá, uma Elsiezinha aos pés, comermos um geladinho ou comermos pipocas e estávamos a ver um filme assim, agarradinhos. Sim, eu acho que esse ultimamente tem sido... Não, e nós gostamos imenso da nossa casa e da energia, da vibe da casa e o sofá, sem dúvida, que tem sido, ó, bem abençoado. Tem sido perigosíssimo. Tem sido muito usado. Portanto, aquele sofá nunca se pode queixar que não foi usado. Porque... É a divisão que mais usamos da casa, sem dúvida. Sem dúvida. E aquele sofá, coitado, se calhar já recebeu mais sonecas do que propriamente esta cama, se calhar. Ah, sem dúvida, sem dúvida, de certeza. A Mariana Felizar te pergunta, a diferença de idades alguma vez foi um problema na vossa relação? Foi um bocadinho aquilo que nós falámos há pouco. Não é tanto a idade, mas sim as fases de vida. Porque eu até me esqueço de que eu és mais muito. Sim, eu acho que a idade depende muito das fases de cada um, não é? E da maturidade de cada pessoa. Sim. Eu acho que não esteja a funcionar da idade. Sim, e o Tomás, por exemplo, eu acho que, tendo em conta que ele tem 24 anos, porque sim, é verdade. Eu tenho 27, ninguém me dá 27. E a 24, ninguém te dá 24. Mas, a verdade seja dita, o Tomás é uma pessoa super matura para a idade dele. E muitas pessoas ficam surpreendidas de saber que o Tomás tem 24 anos. Porque ele realmente não aparenta. E até mesmo a falar e a postura não é de todo um minuto de 24 anos. Filipa Castro diz, Qual é que é o vosso maior golo como casal? O seu maior objetivo? Eu acho que o próximo grande objetivo é uma casa, não é? Acho que é o que... Sim, mas não diria que é o maior golo de sempre. Sim, não é? É o maior golo. Mas nós não temos o maior golo, nós temos vários golos. Mas sim, assim, aquele mais próximo, diria que é mesmo a casa. É talvez a casa. Sim, nós conseguimos comprar uma casa, é o nosso grande objetivo. Porque faz sentido, cada vez mais, e tendo em conta também o valor das casas, o arrendamento, para nós fazia super sentido investir e comprar uma casilha. A Ligia M Lima pergunta, Pretendem ter um bebê nos próximos tempos ou ainda é cedo? Esta eu vou deixar para ti. Nós já falamos várias vezes sobre isso. Sim, é assim, ainda é cedo. Aliás, nós falamos sobre isso, nós fomos jantar e viemos a pé conversar e falamos sobre isso. É muito cedo, pessoal. É muito cedo. E ter uma criança não é apenas ter um bebê, não é? É ter uma responsabilidade muito grande, agregada. E tem que existir uma disposição financeira também para que isso aconteça. E ambos temos uma ambição profissional, que neste momento também não nos faz sentido, porque não temos tempo, sequer às vezes, para gerir a nossa vida amorosa e para estarmos juntos, quanto mais ter uma criança neste momento era completamente impensável. tendo em conta o nosso percurso profissional. Mas é um objetivo. Eu acho que é um objetivo. Sim, sim, sim. Mas lá para os 30, falamos sobre isso. Para já estamos... Ok, por aqui temos aqui uma filha muito linda, a nossa amosa, não sei. Está aqui o nosso bebezinho. Ai, tinta é tão linda, meu amor. Uma tatata. E pronto, é a nossa tatata. Basta-nos, é a nossa filha mulher. Exato. Eu agora vou tanto a lado. A Miquela pergunta, para quando o casamento, Tommy? Bom, a Miquela, desde já, eu acho que não te fiz mal nenhum. Portanto, não percebo o porquê dessa pergunta. Não, eu vou só dizer uma coisa. Eu já lhe pedi a ele. Só falta ele pedir-me a mim. Que eu não sou mulher de esperar. Eu vou lá e já perguntei. E ele disse assim, não, não, isso não é assim. Isto também não é assim. Pronto, então eu estou à espera. Mas também não demora muito tempo. Que eu não sou mulher de esperar. Arrumadinho. Arrumadinho, como se costuma dizer. A C.C. Campos pergunta, qual é que é a vossa viagem de sonhos juntos? Eu acho que... É assim, uma viagem que eu acho que ambos gostávamos de fazer muito é Nova York. Sim. Especialmente a Inês, gostava imenso de fazer a minha. Eu não sei porque, eu acho que Nova York vai ser a minha cidade. Vai ser uma das minhas cidades. E há muita coisa que me liga a Nova York. Não só o espírito da cidade, mas também a liberdade, a expressividade das pessoas e depois a cultura drag que nasceu muito em Nova York. Então, eu sou super fã. E é um... Estou sempre a dizer isso ao Tomás. Um dos meus sonhos, da minha bucket list, é poder ir a um show de drag queens em Nova York. Portanto, sem dúvida que é assim uma das nossas... Eu espero que seja uma das nossas próximas viagens muito breves. porque eu quero muito fazer. Embora eu gostava imenso de ir à Islândia também. Ah, sim. Nós também falámos muito sobre a Islândia já. Também gostava muito de fazer essa viagem contigo. Esta também é boa. Anique Ferreira 7 pergunta, como é lidar com a irreverência da senhora Dona Rochinha? Ah, eu gostei. Olha, eu acho ótimo. Eu acho que a coisa que eu mais gosto da Inês é a capacidade dela de... Independentemente do dia dela, seja um dia onde não se vai encontrar com ninguém, é um dia onde vai ter imensa coisa para fazer e vai estar em contacto com o público. Ela assume a mesma postura, investe o tempo em tratar de si e fazer-se sentir bem. Tirando hoje em conto, sempre me veio visitar e eu estava de... Ai, meu Deus. Que eu estava de fato de treino. Eu morri. Eu não estava preparada para isto, pessoal. Sim, mas eu acho que é raro. Sim, é muito raro. Eu gosto sempre de ter uma postura de mudança e de sentir-me todos os dias diferente. Porque a vida é demasiado curta para... Ah, sim. Para ser de outra maneira. E acho que tu adoras essa minha versão camaleão. Sim, sim, sim. Também se não gostasse, coitadinho. Ele sofreria muito. Mesmo. Mas é super giro porque o Tommy alinha sempre. Sim, acho que sempre. Em tudo o que eu faço. Eu sempre tivei em mudados e... Aliás, quando eu cortei assim o cabelo super curtinho as pessoas perguntaram-me como é que o Tommy a reagir? E ele, na altura, gostou imenso da mudança. Gostei bastante. Bastante mesmo, por graça. Acho que é dos seus melhores looks. Ah, sério? Eu acho que sim. Oh, olha que essa é muito robusta. Diz uma coisa assim. Não, eu disse que era... Que eu gostava imenso. Não é o meu favorito, mas... Já agora, qual é que é o teu favorito? Se tu tivesse que escolher assim um standard, para mim, qual é que seria? Eu gosto do clássico loiro cabelo grande. Acho que fica muito... Cabelo grande. Não é, quer dizer, não é grande... Não é grande gigante. É, pronto. Assim como está agora? Sim. Sim, mais ou menos desse tamanho. Corte médio loiro, portanto. Médio loiro, é isso mesmo. Esta é gira. A Teresa underscore Costa pergunta Por que eu não me massa Elsie? Não sei bem se é assim que se escreve. Isto é super engraçado, pessoal, porque... Nós temos várias alcunhas para a Elsie. Ela chama-se Elsie, mas só que... Depois surgiu todas umas variações. Chamamos Tata Alta, Mossa Alça... Eu acho que nem sei bem como é que elas surgiram, não é? É pá, aconteceram. Simplesmente... Eu acho que foi acontecendo. Nós vamos chamando e ela vai associando. Nós estamos na brincadeira e sai um nome assim diferente e achamos piada e ficou... Mas a Elsie não fomos nós que escolhemos o nome dela. Sim. Nós fomos buscar-la em uma instituição e ela já vinha com o nome Elsie. Aliás, o Tommy até queria mudar o nome dela para Rosie, curiosamente. E eu disse... Até porque foi por causa de uma música do John Mayer, não foi? Do John Mayer, sim. Que nós gostamos imenso dele. E eu disse... Ai, não, deixa, é a identidade dela, ela já está habituada ao nome. E então vamos por deixar. E hoje em dia é uma das coisas mais engraçadas. E é assim uma private show que nossa. Sim, sim. Que é muito engraçado. Nós falamos os dois ao telefone e tudo mais e é tipo... É uma coisa muito nossa. Então é super giro e é uma coisa que eu... Sem dúvida que eu voltava atrás e dizia a mesma coisa porque valeu totalmente a pena. Ah, esta é muito perigosa. Opa, esta é muito mal. Eu já sei o que é que vai ser dito aqui e eu não quero que seja dito. Quem é que a Elsie gosta mais? Bom, eu acho que é claro, não é? Basta ver o que é que está a acontecer agora. É verdade. Eu sou a mãezinha, eu sou a bad cop, eu sou a carralho. E ele é tipo... esquece. Eu sou o pai babado. Que culpa tem mesmo. Mas eu acho que é... nota-se que é a Elsie. É a menina dos olhos dele e ela é a mesma coisa com ele. Sério, às vezes só me apetece dar-lhe assim uns tabafozinhos. Uns tabafozinhos porque devia ser eu, mas eu sei que é ele. Mas pronto, eu entendo. Já me habituai à situação. A Cristiana pergunta, vocês gostam de viver na margem sul? Beijinhos. Eu adoro. Olha, eu sempre vivi em Lisboa, não é? Sim. O Tomás é que está um bocadinho fora do contexto. Eu sempre vivi aqui. E estou cá mais ou menos há um... Olha, já fez agora um ano. Não, foi agora em outubro, um aninho. Em setembro, outubro, um aninho. E olha, não estou nada arrependido. Gosto... Estou a gostar imenso de viver aqui. Acho que tem imensas vantagens. Claro que também tem as suas desvantagens. Como em todos os sítios. Algumas delas tocam mais do que outras, mas no final do dia não me arrependo nada. E aliás, não me importava nada de que encontrássemos uma casa aqui, se acharmos que fosse a casa ideal. Portanto, por mim, margem sul a bombar. Eu fico super feliz porque eu, sou sincera, sempre vivi aqui e sempre adorei o espírito mais leve versus Lisboa. Para mim, Lisboa, eu estresse imenso com Lisboa e, honestamente, Lisboa é para trabalho e aqui, Almada, é para descansar. Sempre foi essa a minha associação. E até mesmo tendo o estúdio aqui em Almada, não sei, mas eu aqui é tudo muito mais calmo, muito mais tranquilo. As coisas são feitas também de uma forma mais leve e eu, sinceramente, se fosse viver para Lisboa, se fôssemos, aliás, viver para Lisboa, seria para uma zona não muito central. Porque acho que nem eu nem o Tommy queríamos que isso acontecesse. Sim, sim. Tinha que ser uma zona mais calminha, mas mesmo assim eu gosto muito da minha Almadinha, da minha margem sul. Portanto, se pudesse ficar aqui melhor. Ai, adorei esta. A Tatiana diz, define a tua companheira em uma palavra. E eu também vou ter que definir-me a tua e tua agora. Olha, a primeira, vou dizer a primeira que me vai à cabeça, que eu acho que nestas coisas confio no meu instinto. Verdadeira. Olha, chegou bonito. Eu também acho, eu acho que é difícil eu não ser verdadeira, sinceramente, porque eu sou muito sem filtro. Sim, sim, compartilha. Se sinto, eu digo. Há uma coisa que eu aprecio imenso no Tomás, que eu não consigo ser. E eu, sinceramente, sempre vi como um defeito e cada vez vejo isso mais como uma qualidade. O Tomás é uma pessoa muito racional. E eu acho que o racional dele é um racional bom, porque dá equilíbrio. Eu sou uma pessoa muito emotiva. E o Tomás é exatamente o oposto de mim. Ele é muito racional. Então, ele às vezes puxa-me um bocadinho para baixo e puxa-me à realidade. E é uma das coisas que eu mais gosto nele. É essa transparência e esse puxo de realidade que eu às vezes não tenho. E que eu admiro imenso nele, porque ele é uma pessoa super organizada, super trabalhadora. E às vezes esse puxar de realidade é super importante para mim. E pronto, e eu acho que já também, várias vezes, o quanto eu aprecio a organização do Tomás e a paixão que ele faz as coisas, acho que é de louvar, portanto. E eu acho que... Eu acho que há várias palavras. Acabamos por equilibrar-nos também nesta maneira de ser uma pessoa um bocado mais racional, outra um bocado mais isolada. É assim, não vamos mentir. É uma coisa que não custa ao início, obviamente, porque a pessoa está habituada a uma realidade completamente diferente. Mas quando vocês começam a sentir que às vezes existe aquele equilíbrio do yin e do yang, faz todo o sentido. Eu sinto que aprendi imensa coisa com o Tomás, como eu também acredito que o Tomás tenha aprendido imensa coisa comigo. Exatamente porque temos maneiras de ser completamente diferentes. A Mi Vilhena pergunta, como é viver junto com alguém? Não discutem de vez em quando? Beijinhos, Rochi. Ah, claro que sim, não é? Claro que sim. Eu nem diria que são discussões. Sim, mas não são. No nosso caso, por acaso, não é. Eu acho que não somos muito palhaços. Nós, quando discutimos, nós somos muito palhaços porque não... Sim, não temos assim. Não é discussões... Claro que temos as nossas desavenças, o que é perfeitamente normal. Sim, mas são coisas muito pequenas. Mas são coisas pequenas. É tipo, olha, não... Olha, Tomás, não tiraste aquilo de cima da mesa. Olha, Inês, deixaste isso arrumado. Sim, sim. São coisas muito leves. Nós nunca discutimos assim por nada de especial, sinceramente. Sim, nunca houve assim discussões, tipo, ou coisas... Não, nada muito escandaloso, se lhes dizer. A Joana pergunta, qual o pior hábito em casa? Tipo, deixar o xampão vazio no ducho. Isto é o Tomás. É que nem tu acreditas nisso, não é? Não, amor. É um dos teus piores hábitos. Realmente é uma coisa que tu fazes. O quê? Não, não. Isso é nem uma coisa que tu fazes. Amor. Tipo, Inês é aquela pessoa que deixa tudo... Tomás, tu acabas o xampão e não o tiras de lá dentro. É o xampão... Tu o xampão, nem tanto. É o papel higiênico, pá. Ah, o papel higiênico que eu faço. Isso é muito profundamente. Por favor, alguém que me apoie, deixem nos comentários, porque, pá... O papel higiênico, eu sou culpada. Eu sou culpada e não dá para fugir, não é? Somos só dois aqui em casa e a Elcin... Sim, exatamente. E a Elcin não utiliza a Sanita, não é? Exatamente. O papel higiênico sou eu. Mas os xampões, tu és terrível. Não sei do que falo. Estou sempre eu a tirar as coisas de lá dentro do ducho. Senão não és tu. Não sei do que falo. E achas que o meu pior é do papel higiênico? É aquele que te deixa mais chateado? Pá, o papel higiênico deixa muitos. Está no top 3. Mas acender um candeeiro e ver que não está à ficha próxima. Porque a Inês muitas vezes desliga a ficha do candeeiro para carregar o iPhone, por exemplo. E tira o carregador do iPhone e não volta a pôr a ficha do candeeiro, que é uma coisa que me irrita profundamente. Sabe aquela sensação de irem ligar e esperar em luz e de repente não há? É essa a sensação. É horrível. É horrível. É isto que eu tenho que lidar todos os dias. Para mim, a minha pior é quando tu deixas a tua máquina de barbear. Na base dos. Na base dos. Ou ele acabar de fazer a barba. E sabem, mesmo que a pessoa tenha cuidado de limpar, é preciso ver cantinhos tudo, porque senão fica aos pelinhos da barba. Da barba. Da barba. E isso dá comigo em doida. Dá comigo em doida. Principalmente quando eu acabo de limpar a casa bem, ele vai lá e decide fazer a barba. Juro. É daquelas coisas que mais me chateia. É a máquina de barbear. Bem pessoal, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Que se tenham divertido a ver este vídeo. Eu acho que foi muito giro. Vocês ficam mais vezes ao canal, Tomizinho, que eu gosto muito de ver aqui. Gostei muito de voltar. Eu gosto muito de gravar com o Tommy. Espero que tenham gostado. Sim. Nós agora vamos dormir, que já é tarde. São quase 11 da noite e nós estamos a gravar este videozinho para vocês. Portanto, deixem o vosso grande gosto aí embaixo. Porque, sem dúvida que é sempre um sacrifício trazer o Tommy. Não é porque ele não queira. É porque ele não tem muito tempo. Então, eu tenho que tentar resgatá-lo daquele trabalho. E fazer assim, não, Tommy, vem para casa hoje. E pronto. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Um beijinho nós os três para vocês. Se bem que a maçã se quer brincar agora um bocadinho também. Esteve aqui o dia inteiro sozinha. E é isso. Um grande, grande beijinho. Diz adeus, Tatanta. Diz assim, tchau, amiguinhos. Tchau. Adeus, tchau. Tchau.